E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Como Infinito, eu sou o Ariel, tô continuando aqui o meu review de Sonic Frontiers Se vocês estão gostando da saga aí, já compartilha o vídeo, já deixa também aí o seu comentário sobre o que você tá achando E vamos continuar a saga, eu tenho que chegar lá naquele lugar pra pegar a Esmeralda, vambora Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não posso pegar nada ao redor Seria uma boa limpar isso aqui A gente tá prestes a enfrentar o Monstrão A gente tá prestes a enfrentar o Monstrão Boa, boa, boa. Nessa série aqui eu tô falando menos, porque eu tô gravando muito tarde, então é sempre bom não exagerar. Mas vocês podem comentar quando vocês quiserem aí. Boa, boa. Vamos lá liberar uns poderes. E agora tentar chegar lá onde importa. É ali? Não sei se são duas que eu tenho que pegar. São duas. Nossa. Ah. Naquela ali primeiro. Nossa. 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 Eu já vim aqui... Eu sabia que eu já tenho alguma coisa. Nossa, eu tenho que ir lá, mano. Tentar entender aquilo lá. Vamos marcar aqui. Vamos pegar a viagem rápida para cá. Já vim. 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 Vim. Já vim. Já vim. Já vim. Já vim. Já vim. Já vim. E... Tem jeito, tem que deixar de roubar Vai É ali E aí E aí E aí E aí Olá! Ah! Ué! Droga! Droga! Subi de nível. De nível não, de habilidade. Esse daqui que eu posso pegar é um chute veloz em loop no ar. Vamos ver como é que é. R2 no ar arbolinho. Caramba. Tá bom. Aceito. E agora vamos pular lá para ir para o outro lado da ilha. É lá que a gente vai ter que chegar. Olha o caminho. Eles fazem as paradas de plataforma no meio do caminho. Acho legal. Tinha aquilo lá, tinha alguma coisa para cima. Peraí, olha. Ah, só isso. Tinha uma vez que ele vai. Ainda não. Tinha um minuto. Tinha um minuto. Tinha uma vez que eu venho. Não, não. Tinha um minuto. Tchau, tchau. Tem muito motivo pra ir por cima. É só um jeito de chegar mais rápido, pelo visto. Tchau, tchau. 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 Se a defesa está abaixo, os soldados deveriam se derrubar em um bônquero. Agora eu vou arrumar os cocos e você se preparar, comandante. Isso parece... Isso parece bom. Nossa, ficou gravado aí. Eu do nada. Ixi. Nossa, que sacanagem, velho. Cosa! heftade. a bita no ônibus. Filho da mãe. Quase que eu percurei. Olha que legal! É esse o lugar? Yo, Nux! Sonic, isso... Isso parece que ruas de casa. O que se as pessoas dessas islas sobreviveram e se reestimassem na Ángela? Deve fazer isso bastante importante. Isso não é um bom som. Eu vou assaltar o Bunker. Eu não posso... Eu não posso perder isso! Você tem isso, amigo. Eu tenho o seu lado. Obrigado, Sonic. Eu vou enfrentar os quatro. Derrote todas as towers antes de o tempo acabar. Não é possível usar esquiva nesse objetivo. Como é que os caras me fazem se inscreva, velho? Ué, estou usando esquiva. Tá. Tá. Ah... Ah... Abertura Veio 2 Paguei 2 Nossa, peguei 2,iktim Soldados Esse é meu mórbido, mano Não tem um trinacos de novo Ah, tá lá em cima Vamos ver o que tem aqui embaixo Ah, tá lá em cima Ah, tá lá em cima Acabou já, que a gente já pegou todas Ah, tá lá em cima 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 Caramba, dá pra fazer mais. Podia ter como fazer de uma vez, né? Igual é com o outro. Caramba, dá pra fazer mais. Caramba, não é possível que eles não perceberam que isso podia acontecer, mano. O jogador acumular muito dos bonequinhos que a gente pega no cenário, poderia evoluir muitos níveis. E aí, ó, fica essa morosidade, né? Vamos agora pra onde a gente tem que chegar. Tira isso aqui daqui. Onde que é? Aqui. Ah, aquele lugar que tava no alto. Ela tá aqui. Deixa eu ver se eu... Se eu falo com o Neucus ainda. Ah, ele tá aqui. Isso não é verdade. Como você conseguiu entrar em e fora da ciberspace e eu estou ficado em meio do meio? Ah, me engança. Parece que todos nós experimentamos a dimensão diferente. Sim. Eu não vi algum caminho para fora. Sua jornada parece mais complicada. Ah, o que é. Lembre-se, o Spooky Skyboy diz que eu só tenho que trocar os titãs para vocês voltar ao normal. Então, nós temos um plano. Oh, sim? Por que não está falando com os restos de nós, então? Não tinha me ligado disso. Vamos lá, rapidinho. 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 Sempre uma historinha mais rápida ali, um detalhezinho do mundo do jogo. Uma missãozinha bem tranquila. Por exemplo, história secundária aqui de novo, ó. Se o Knuckles estiver por aqui, eu não sei aonde. Vamos lá, rapidinho. E aí Ele tá apontando no mapa que tem alguma coisa para cá E aí Nossa E aí Nossa. Até aqui, mano. Até aqui, mano. E aí, habilitou mais mapa. Tem outro do lado. Eu tô bem do lado. Eu tô bem do lado. Tá? Outro aqui. Acredito. Errei? Não, acho que não. Nossa, tinha mais ilha. É uma batalha que tá aqui do nosso lado. Tá dando vontade de ir lá resolver logo o problema da esmeralda e deixar essas coisas pra depois, mano. Eu vou completar mapa. Deixa eu fazer isso. Vamos lá. Viveu 46. Face. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, não joguei aqui? Vamos lá Vamos lá Nossa, igual os ingredientes Não consigo movimentar a câmera Nossa, igual os ingredientes 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 Não Nossa, igual os ingredientes Nossa, igual os ingredientes Nossa, igual os ingredientes Nossa, igual os ingredientes Meu Deus Nossa, igual os ingredientes Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 What's... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Be sure to kill Da output Nossa, que da hora Nossa, que da hora Beleza, só não errar agora Que beleza Agora vamos lá enfrentar o monstrengo Vamos ver como é que vai ser essa parte da história Tô ouvindo os carinhas, mas não tô vendo eles O barulhinho deles Muito legal quando o Sonic tá andando na água aqui Tô gostando do jogo pra caramba Achei que eu não ia gostar Vamos lá Vai Vai com o soco Se der a volta eu não achei Caramba, é por ali Vai com o soco aqui, velho Isso aí Lugarzinho pra eu liberar por aqui Eu já tentei chegar lá uma vez Mas não sei como Chega Vai com o soco aqui Vai com o soco aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 E aí, vamos lá! Não, 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 não. É ali! Me rodei, meu! Sejam assim! Abertura Abertura Terminado Ah, de novo! Ai, cara! Ai, errei-se! Vou botar essa e daí vai rumo por um gigantão. Volta essa e daí vai rumo por um gigantão. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Nada mais difícil... Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Nossa, tem muita coisa aqui. Se inscreva no canal. 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 E vai correndo atrás 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 E vai correndo atrás